Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho partilhar com vocês um vídeo com as minhas primeiras compras nos saldos. E se vocês gostam destes vídeos aqui no canal, pessoal, não se esqueçam, deixem de ir já o vosso grande gosto, subscrevam aí no botãozinho vermelho abaixo e é claro, ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhuma novidade. Confesso que eu normalmente tento me conter até aos segundos saldos, aliás, eu acho que é a primeira vez que eu estou a fazer mesmo compras em primeiros saldos, assim, nos primeiros dias, mas realmente eu encontrei coisas muito giras e que não poderia deixar por trás e acho que, mesmo sendo as primeiras saldos, acho que foram preços bastante em conta, portanto, eu vou começar então por partilhar as coisinhas que eu comprei na Zara. O primeiro artigo que eu comprei foi este vestido comprido, que eu acho lindo, 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 assim, super feminino e assim com um estilo mais bobo. Eu queria uma coisa assim diferente para utilizar quando fossem entrevistar a Zana Vitória e, portanto, eu achei que este vestido foi a peça perfeita para o fazer. Ainda por cima, uma tava de branco, outra tava de preto, parecia que tínhamos todas conjugadas os outfits, portanto, foi muito, muito fixe. E eu adorei este vestido não só porque eu adoro totalmente esta vibe de vestidos, assim, mais boa agora para o verão, mas também porque tem um bordado e o próprio material do vestido tem muito boa qualidade. Ele estava a 40 euros, se não estou em erro, e eu comprei-o por 19,90, ou seja, 50% e valeu totalmente a pena porque ele é realmente muito bonito, eu já o utilizei cerca de duas, três vezes, ele já está prontinho para ir à máquina de lavar. E ele também tem aqui estes detalhes, assim, um bordadozinho na ponta e tem aqui também, na zona dos braços, aqui uns ativos muito giros, assim, com preto e branco. Estes calções pretos foi uma troca que eu fiz de uma peça que eu não tinha gostado de ver, eu cheguei a casa e experimentei, não gostei muito de ver, e acabei por ir trocar por estes calções que eu amo de paixão. Eles eram 19,95 e eu comprei-os por 12 e eu trouxe-os mesmo porque me apaixonei por eles, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu cada vez menos gosto de me ver calções demasiado curtos. E, portanto, quando eu vi, aliás, estes calções que são assim, de cintura subida, como eu gosto, mas que são compridos o suficiente para eu me sentir confortável, e eu pensei, não, isto é mesmo um grande achado. Portanto, como eu me desfiz praticamente os meus calções, eu decidi comprar uns de ganga, que foi da Shein, e estes aqui pretos, eu quando experimentei, senti-me mesmo muito confortável com eles, eu comprei o 34, o número 34, que é o meu número normalmente de calças, e eles assentam mesmo, mesmo bem. É um calção que é muito confortável, até mesmo a ganga, é assim, meio elástica. O último artigo da Zara foram estas sandálias, que eu amei, acho as minhas muito bonitas, porque, mais uma vez, eu fiz toda uma limpeza coletiva ao meu roupeiro, nomeadamente aos meus sapatos, e no caso dos meus sapatos, foi mesmo por uma questão de desgaste. Eu utilizo muito os mesmos sapatos, eu nem sou uma pessoa a ter montes e montes de sapatos, portanto, aqueles que eu tenho, eu utilizo muito, e, portanto, os meus saltos pretos já estavam todos uma lástima, para vocês terem noção, eu acho que deitei 2 ou 3 pares de sapatos pretos fora, porque já estavam mesmo muito danificados, e, portanto, eu comprei estes para substituir as perdas, e eu gostei imenso, porque não só tem aqui este detalhe muito giro em cor de rosa, que eu acho muito mimoso e muito ir nas roxinha, mas também tem aqui uma leve transparência com umas bolinhas. Eu achei que seria um sapato, assim, bastante diferente e único, agora, para o verão, e elas custaram 25€. Vamos agora falar da nossa querida Pullenberg, que me tem surpreendido bastante, a sério, eu ando muito apaixonada pela coleção da Pull, e não é natural eu comprar tanta coisa na Pull, portanto, sem dúvida, props, porque eu tenho gostado imenso das coisas deles, tantas coisas que estão em saltos, como da nova coleção, acho que eles estão com uma coleção muito, muito gira, e a primeira coisa que eu vos vou falar é este vestido que eu estou a utilizar, que eu acho lindo, tem um corte super simples, que eu, pessoalmente, até achei que não iria ficar bem no meu tipo de corpo, mas eu adorei, assim que o experimentei, e ele custou apenas 7,99€, é, sim, um vestido bem simples. Outra peça, assim, dentro deste corte, foi este crop top, muito fofo também, ele, neste caso, é, assim, aos quadradinhos, em azul e branco, e ele custou 5,99€, eu até o utilizei quando fui ao YouTube Spice, portanto, se vocês viram o vlog, vocês já conheciam este topzinho, assim como esta saia, que eu também adorei, que é muito dentro da onda dos calções da Shein, que eu tenho novos, que tem aqui esta zona da cintura, assim, meio elástica, e depois, toda a ganga é bastante elástica e confortável, eu não sou uma pessoa de saias nem de vestidos, portanto, eu não tinha quase nada a nível destas coisas no meu roupeiro, e foi por isso que decidi em vestir. Por fim da pool, tem aqui este vestido também, às riscas, que é muito giro, ele é, assim, enviosado, e tem aqui um lacinho de lado, que eu acho muito fofo, assim, um detalhe muito engraçado, e ele é branco e cinza, e lá está, mais uma vez, um material muito confortável, um vestido muito fácil de utilizar, tanto que vocês podem utilizar no dia-a-dia como na praia, porque como ele é tão fácil de despir, como vocês podem ver, é só mesmo tirar aqui o outro ilhozinho, e depois tem aqui mais outro dentro. Acaba por ser uma peça super prática, se vocês, por exemplo, a seguir à praia ou forem jantar, ou qualquer coisa, eu acho que é um vestido que é muito giro, e é muito prático, e ele custou 12 euros, ou 12, ou 9 euros, foi uma coisa assim, mas eu gostei tanto de me ver com o vestido que decidi trazer, independentemente do preço, eu acho que não é, assim, um preço maravilhoso para saltos, mas, tendo em conta que eu amei me ver com ele, e acho que isso é que é o mais importante, é vocês gostarem mesmo daquilo que estou a levar, e não pelo preço, acho que valeu totalmente a pena também. A última loja que vos venho mostrar é a Parfá, e eu decidi comprar dois pares de sapatos lá, porque eu gosto imenso do calçado deles, e os primeiros foram estas sandálias, assim, mais rasinhas, que eu achei muito fofas, são dentro do género de umas que eu já tinha da ASOS há imenso tempo, acho que há 2 ou 3 anos já tinha aquelas sandálias, e elas já estavam muito desgastadas, e eu, assim que vi este modelo, que é uma daquelas coisas que eu utilizo no one-stop no verão, eu decidi trazer, e escolhi este tom mais esverdeado, porque eu acho que fica muito bem, é um tom que é neutro, primeiro de tudo, e que segundo acaba por ter, assim, uma vibe mais verão versus o preto, portanto, eu decidi escolher estas, e foram apenas 17,99€. O último par são estas sandálias de cunha, que eu achei-as muito giras, e gostei imenso da variação aqui do preto, com o bege e o branco, mais uma vez, tem sido uma combinação de cores que eu tenho amado, e elas têm, assim, um detalhe aqui, meio de franjinhas à frente, que eu acho que lhe dá um ar muito mimoso mesmo, e então, eu decidi trazê-las, e elas também custaram 17€, acho que é um super preço, portanto, valeu totalmente a pena. E este foi o nosso vídeo de hoje, mas, amores, eu espero muito que vocês tenham gostado destas primeiras aquisições nos saldos. Se vocês gostam destes vídeos aqui no canal, deixem de ir já o vosso grande gosto, subscrevam aí no botãozinho vermelho abaixo, e, é claro, ativem as notificações, clicando no sininho, para não perderem nenhuma novidade. Óbvio que também aproveito para vos perguntar qual é que foi o melhor achado nos vossos saldos, se vocês já adquiriram alguma coisa, qual é que tem sido a loja que vocês mais têm gostado de fazer comprinhas, portanto, deixem aí nos comentários abaixo, que eu gosto sempre de saber a vossa opinião. E por hoje é tudo, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, e que tenha sido divertido de assistir, e, é claro, vemo-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! Tchau!